A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigada por ser quem você é e obrigada por me amar exatamente como eu sou. Eu prometo me esforçar todos os dias das nossas vidas para fazer do mundo um lugar mais bonito para você, para o Bento e para quem mais vier por aí. When it's cold outside, I've got the month of May. Well, I guess you'd say, what can make me feel this way? My girl Talking about my girl My girl I've got so much on you A CIDADE NO BRASIL O mundo não será apenas só mais uma promessa. A partir de agora, seus sentimentos serão duas metades encontradas numa só chama. Talking about my girl Eu gostaria de desejar que Papai do Céu continue protegendo e abençoando vocês. Que o Bento venha com saúde, para preencher e alegrar ainda mais essa família linda que vocês formaram. Que venham mais filhos, novos desafios, melhores momentos e que estejamos sempre juntos para agradecer e contemplar o espetáculo da vida. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sejam felizes, eu os declaro marido e mulher. Podem se beijar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL